Pessoal, estamos aqui na Lambari, vamos gravar pra vocês. Pra você que tem loja ou quer começar a revender aí peças infantis, compensa demais essa dica, tá bom? Fornecedor aqui de moda infantil pra vocês. Nós estamos nesse endereço da Maria Marcolina e os contatos de WhatsApp estão aqui. Eu tô aqui com a Fabiana e ela vai ajudar a gente a conhecer a loja, tudo certinho. Fabiana, são caixas, né? Essa caixa é uma caixa promocional pra quem quiser revender, tanto de menino quanto de menina, né? E quantas peças vem dentro dessa caixa? Vem no total de 85 peças. 85 peças? Isso, contendo 30 conjuntos de menino do 1 ao 10. 30 conjuntos de menino do 1 ao 10. E 30 conjuntos de menina do 1 ao 10. Ok. E são 25 vestidos, 15 do 1 ao 3 e 10 do 4 ao 10. Então essa caixa é uma das que a gente mais vende porque ela engloba tanto menina como menina. Essas peças, numa vista, sai R$13,50. Na vista é você fazer o depósito já do valor, tá? Isso. Ou débito, se você vindo na loja também é considerado o preço da vista, tá? A vista, ok. No parcelado sai R$13,90. Sai R$13,90. E você pode fazer até em seis vezes sem juros. No parcelado você pode fazer até em seis vezes? Isso, até em seis vezes. O conjuntinho ele conta como duas peças ou uma peça só? É uma peça, o conjunto é duas peças. Ah, então vai vir tipo, quantos conjuntos de menina que você falou? Vai vir 30 conjuntos de menina. 30 conjuntos de menina e 30 de menino? Isso. Olha gente, e 25 vestidos. Olha que lindo. O conjuntinho vai sair a quanto? R$13,50 pra quem pagar numa vista e R$13,90 pra quem pagar no parcelado. O legal é a variedade também que tem de tamanhos, né? Do 1 ao 10, né? Do 1 ao 10. Olha que maravilha, gente. Olha esse aqui, ó. Todo com aplicaçõezinhas, assim, glitter. Olha que graça. Olha que perfeição esse conjuntinho. Olha esse de menina também. Esse já é um tamanho o quê? Esse é um 10. Olha, 10 com aplicação de pedraria. Quais as marcas que vêm nessa caixa? Essa caixa, ela é só formada pela Kelly Cat. Kelly Cat, que é uma marca bem conhecida, né? Que também é conhecida como Home Tex. Home Tex? Isso. Ah, certo. Olha o vestidinho, gente. Alguns conhecem como Kelly Cat, outros conhecem como Home Tex. O vestidinho vai sair a R$13,50 se você pagar no aviso. Olha isso, esse vestido aqui. Ai, desculpa. Olha isso, meninas. R$13,50 vai sair se você pagar no avista. Olha os conjuntos de menino. Então tem que aproveitar. Olha o de menino aqui. Olha. Olha isso, gente. Vem bermudinha de moletom e de tactile também, tá? Vem bem variado. Vem no algodão. Olha essa bermuda no algodão, camiseta no algodão. Esse é um conjuntinho, tá? E também da mesma marca? Da mesma marca. Ó. Olha esse conjuntinho. Vai sair a R$13,50, gente. E são marcas conhecidas, já consagradas aí no mundo do infantil. Clientes que compram, vêm e pegam mais. Olha isso. Tem uma marca muito boa, ó. Fornecedor mesmo. A lambaria fornecedora de moda infantil aqui no Brás, tá bom? Tem muitas lojas aqui do Brás que compram aqui e revendem aqui mesmo, né? Uhum. Olha isso. Ó, moletomzinho também, tá vendo? Com detalhe na barra. Ô, Fabiana, e essa caixa então vai sair quanto? Numa vista ela vai sair R$1.147,50. R$1.147,50. Lembrando que débito também é contado como a vista, né? Ah, certo. E no prazo vai sair R$1.181,50 e pode fazer até em seis vezes sem juros. Até seis vezes eu posso dividir essa caixa. Gente, você revende muito bem um conjuntinho desses. Você tem noção quanto que o pessoal que compra aqui revende esses conjuntinhos, Fabiana? Eles vendem do R$1 ao R$3 a R$26,00, do R$4 ao R$10,00 por ser tamanho maior, por R$35,00. Olha isso. E eles vendem super bem. Vão vir todos muito bem embaladinhos. Nós mandamos fotos de tudo que vem na caixa. Ah, manda foto? O cliente não vai comprar de olho fechado. Certo. Nós também temos os vídeos já montados, nós mandamos pro cliente também. Meninas, e aqui nós temos outra caixa também. Essa caixa vem da marca Ruvitex, né? Isso. Que é uma marca também bem conhecida no público infantil. E como funciona essa caixa, Fabiana? Essa caixa, ela é composta com 30 peças, do P ao 16, entre menina e menino. Ok. Do P, que é o bebezinho, né? De três meses. Isso, é o bebê a partir de três meses. Olha isso. E uma caixa bem mista, né? Bem mista, ó. Quantos conjuntos vai vir nessa caixa? Então, vai vir 30 conjuntos. É tudo conjunto. Não tem nada de peças individuais, tá? São todos conjuntos, do P ao 16, entre menina e menina. E menino. Olha essa daqui, por exemplo, gente, é de um ano, né? Uhum, tamanho um. Olha que gracinha. Tem regatinha e tem também t-shirts, né? Isso. E camisas pra menina. Tem com camiseta. Olha esse shortinho que tecido, ó. Pro verão agora. Muito gostosinho, gente. Pra as crianças ficarem confortáveis. Não, e são muito vendáveis, assim, pra você colocar na sua loja. Olha essa aqui, gracinha. A camiseta de menino. Essa aqui é tamanho, por exemplo. Esse aqui é um tamanho 4. Esse aqui é um tamanho 4. E olha a bermudinha que acompanha esse conjunto. Bem decorada. Aqui nós abrimos, tá, meninas? Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. A Fabiana tá me ajudando aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção de como vem os conjuntinhos nessa caixa, tá? E bem variado. Muito bem. Esse já é um tamanho 16, ó. Esse é um tamanho 16 pra menina. Olha que graça. Com shortinho. E quanto tá saindo cada peça dessa? No avista ela sai R$19,90 e no prazo sai R$20,90. Olha que graça. Esse aqui é um tamanho 16 de menino, hein? Tamanho 16 de menino. É um tamanho que o pessoal procura muito, né? Regatona, né? Olha que bacana. Você vai pagar R$20,00 num tamanho 16. Olha esse. Esse é um tamanho 12, ó. Tamanho 12 de menina. Muito bacana aqui também. Na lambari. Pessoal, e aqui os kits mais tops, assim, em questão de marca, marcas mais conhecidas. Pra quem já conhece, esse daqui, Fabiana, é do Milon, né? Milon com Tricnique. E Tricnique. Milon, gente, é outro nível, né? Vocês vão ver até pelas peças e pela diferenciação, assim, de modelos e tudo mais, que são os kits mais elaborados, mas peças mais trabalhadas. O pessoal já começa a comprar agora também pro dia das crianças, a Fabiana tá me falando. Olha isso, gente. Vocês vão ver. Comparando com os outros, você já vê que são peças diferentes, né? Olha essa jardineira. Olha essa jardineirinha. Olha essa jardineirinha. Que graça. Damanho 1M a partir de 6 meses. Olha isso. E esse kit vem com quantas peças, Fabiana? Essa caixa promocional, ela vem com 135 peças. 135 peças. O conjunto conta como duas ou uma? Uma peça. Uma peça. Isso, olha. Certo. Olha que detalhe. Olha os detalhes, gente. Esse é um conjunto da Tricnique, tá? Do 1 ao 3 masculino. Do 1 ao 3 masculino. Você vê que tem diferença entre aquele conjunto mais simples e um conjunto da Tricnique e da Milon, né? Olha esse com cintinho, ó. Tá vendo? Ó, com cinto. Aqui também. Olha a camisa. Parece que não tem nada, mas olha o detalhe, tá vendo? Olha isso. Bem elaborado. Bem elaborado. Maravilhosa. Aqui já é o vestido, ó. Vestido com strass. Vestidinho com strass. Olha isso da Tricnique. E quanto que sai cada peça desse kit? Essa caixa promocional, cada peça no aviso. Esse aqui já é Milon, tá? Ó, Milon. Vem com o conjunto da Milon. Nossa, você vê como que é diferente, né? É uma peça mais trabalhada. Exatamente. Olha, cada conjunto dessa caixa vai sair a R$31,90. Esse daqui já é um Milon, tá vendo? Olha como já é uma peça mais trabalhada. Tá vendo, gente? Com aplicações na peça toda. Olha o shortinho, que lindo. Parece que é uma roupa festa, né? Pra criança sair mesmo. Olha o detalhe dessa blusa. Com strass, ó. Olha o detalhe da bermuda, ó. Combinando. Tudo Milon e Milon, né? Milon é diferente, né? Milon, Tricnique, são peças mais... Esse já é o Milon do 1 ao 3, ó. Ó, do 1 ao 3. E olha a blusinha, que linda. Com tule, aplicações. São todos conjuntinhos. Então, cada peça, gente, são quantas peças? Cento e... Cento e trinta e cinco. Cento e trinta e cinco. Então, assim, ó. O conjunto vai contar como uma peça, tá? Não tá contando como duas aqui. Tá contando como uma. Olha esse também. A letra aqui, o London, também é em aplicação em alto relevo, ó. Maravilhoso. Milon vem do 1 ao 3, menina e menino. Certo. Do 4 ao 12, menina e menino. E aí vai vir o Tricnique, menina do 4 ao 10. E menino do 1 ao 3. E vai vir os vestidos da Tricnique do 4 ao 10. PMG e do 1 ao 3. É bem variada essa caixa, viu? É bem variadinha. Olha o vestido. Olha os vestidos, tá? Olha isso, gente. Já é próprio pra festa mesmo. Olha esse vestido. Olha esse aqui que perfeição. Esse dá pra ir pra uma festa, até pra levar a criança pra um batizado, né? Exatamente. Um casamento. Um casamento. Olha isso, gente, ó. Com tule aqui, todo bem trabalhado. Dá pra você revender essa peça. Ah, a Fabiana tava me falando uma coisa muito importante, né, Fabiana? Sobre a revenda desse kit, por exemplo. Se você revende a, sei lá, 60 reais, você tá vendendo por pouco, né? Muito pouco. Por causa da marca. Porque quem conhece a marca sabe que valoriza. Então, dá pra se vender bem mais caro. Olha esse aqui interessante. São três peças, ó. O top, o short e a blusa. Esse aqui é da Tricnick, tá? Então, dá pra você vender um pouco mais caro, sim. Valorizar o produto, porque é coisa boa. Por causa da marca, né, gente? E também porque nós temos clientes que já revendem e vendem mais... Mais caro. Mais caro. Então, dá pra você trabalhar. Olha isso. Esse aqui é um milon já, ó. Acabei mudando de sarja. Aqui também é a mesma coisa, tá? Essas letras são tudo em alto relevo. Bermuda de sarja. Olha isso. Pecinha pro verão também. Ó, esse já é um tamanho maior. Esse é um tamanho 12. Esse é um 12, ó. E a bermuda dele aqui, ó. Também. Lembrando que essa caixa, numa vista, cada conjunto sai R$31,90. Certo. E no prazo, parcelado até em seis vezes, sai R$32,90. Olha, perfeito, gente. Entre em contato. Pra você que é lojista, tem kits aqui a partir de R$13,50 cada peça, né? Lembrando que o conjunto conta com uma peça só. Então, você tá recebendo aí 60 conjuntos, tá? No primeiro kit. Aproveitem. Entre em contato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.